Bom dia, Laura. A hora em espanhol, ela é um pouco diferente da hora em português. De 12 a 30, de 12 a 6, vocês vão falar sempre I, né? São las 12 y 5, são las 12 y 10, são las 12 y 4, são las 12 y 20, são las 12 y 25, são las 12 y media, ou são las 12 y 30, vale? Mas quando passar de 30, você não vai falar mais são las 12, você vai falar a hora que vem, depois das 12, que é una, e vai falar menos o que falta de minutos para ela. Então, aqui vai ficar, são las, es la una menos 25, que é a quantidade de minutos que falta para chegar a uma. Es la una menos 20, es la una menos 4 ou menos 15, es la una menos 10, es la una menos 5, porque faltam 5 minutos para uma, e aí quando chegar o ponteiro maior no 12 e o menor em uma, você vai falar que es na hora em punto, ok? É dessa forma que a gente faz na hora em espanhol. Aqui nós temos um relógio com algumas horas. Aqui, primeiro relógio, são las 12 y en punto. Segundo relógio, são las 7 y en punto. Terceiro relógio, são las 12 y media, ou las 12 y 30. E o terceiro, e o quarto relógio, são las 10 y 5. Nos relógios de baixo, nós temos já passado dos 30 minutos. Então, aqui nós temos 2 horas e 35, nós vamos falar a hora que vem depois, são las 3, e menos o que falta para ela de minuto. Aqui falta 5, 10, 15, 20, 25. Então, são las 3, menos 20 y 5. 4, menos 5, 10, 15, 20. Então, são las 4, menos 20. Aqui, o ponteiro está na metade, chegando no 1, vai dar 1 hora. Faltam 15 minutos para 1, você vai falar es la una menos 4, ou es la una menos 15. Aqui, você tem o relógio menor chegando no 12, e o maior está no 10. Então, você vai falar, são las 12, menos 10. Porque, no caso aqui, seria 11 horas e 50 minutos. Você não vai falar desse jeito, você vai falar es la, 12. São las 12, menos 10. Espero que vocês tenham entendido, mas na live, a gente tira dúvidas, eu explico melhor, e fiquem em casa. Eu vou falar no 12 horas. Então, se ela fornece, eu vou falar no 2, a gente tira dúvidas. Ele nos Youtube e tensão. Eu vou falar no 3, menos 15 minutos. Então, antes... Eu vou falar... O que é isso?